Yeah! Haha! Está a vir Mahindra! Os niggas estão a fugir Mahindra! Yeah! Augusto Music, Soul of God Já tá dito pra beber em casa, não na baraca E não dava em berengar, puxava papo na banca De repente ouvi serena tocar e chegar Mahindra Mano todo gajo a coré de um lado pra outro, nigga Gajo a coré recto, mas bem pife, quete com nipa Beber é tipo fumar suruma, os bebo de fogem policia Bebidas alborcas agora vem sem catola Já é hábito nas baracas, niggas gastarem mola Podem fechar quiosque, mas temos a porta dos fundos Amada que só gosta de beber, não somos vacabundo Fecharam baracas, fecharam quiosque Por que que não fecham fábricas? Seria bem dope! Mahindra Kutinen, Sandon, Sena, Kugopa Kumandi, Safuna, Chamanga e Nindra, Tropa Bebida branca vira uma garrafa d'água mineral Pra não se checar porque aqui esses dias tá se mal Não posso ficar com meus amigos Matar uma ressaca com uma geladinha E não posso fazer minha bolada Fechar minha receita A polícia vem me levar Quem diria que um dia um gajo fugiria da polícia por causa de bater a minha bia? Hoje em dia prostitutas já não estão na via Porque esses polícias agora fazem porcaria Sempre nos becos à procura dos sítios que se vendem Bebidas agotas, esses gajos nunca rendem Até andam com cães nas noites, casando um pitacoa Mesmo assim os niggas ainda continuam com Dijango O mundo dá volta Estamos nos tempos que polícia tem intervenção rápida Nos pisava com bota Dinheiro teu nega Paga e consomem bebida Ainda corre risco de levar burrada com polícia Pinango pisar sequência Máscara agora serve DPI Vamos nessa Eu vou ser quebrado Há muito tempo era polícia ladrão Mas agora é polícia atrás dos pérfados Já não posso ficar com meus amigos Matar uma ressaca com uma geladinha E não posso fazer minha bolada E não posso fazer minha bolada Fechar minha receita A polícia vem me levar Já não posso ficar com meus amigos Matar uma ressaca com uma geladinha E não posso fazer minha bolada Por que? Fechar minha receita Oh! 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 Polícia vem me levar Oh! 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 This Project Might Kill our Music Tchau, tchau